Oi, povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí como foi o dia do Biel, desde manhã até agora, que ele fez o videozinho Ele passou o dia hoje animado com o seu gatinho, gatinho não, gatão Hoje também estou preparando um vídeo falando sobre essa raça desse gato gigante do Biel Mas aí ele foi visitar o Juliano, é isso mesmo O Juliano, que é vizinho, né, e tem assim uma área muito grande ali na Granja Viana E o Biel ali já deu uma letra ali que está, de repente, tentando comprar um terreno ali perto mesmo do Juliano Não sei se vocês lembram que eles tinham falado logo no começo do ano Quando teve aquele rapaz que foi fazer, o arquiteto, né, que foi fazer a casa lá da Thaís É assim, fazer não, montar, né, a casa da Thaís Falou que ia fazer um quarto para o Biel, né, decorar o quarto dele E que no ano que vem seria a casa deles dois, né Quem sabe aí o Biel está planejando aí de comprar um terreno ali próximo mesmo do Juliano para construir Sabendo que os terrenos ali, gente, é muito caro, os terrenos ali na Granja Mas se Deus quiser, eles vão conseguir E passou o almoço lá com o Juliano, né, ali no Peixe ao Cubo Que, se eu não me engano, é da Sabrina Sato, tá A Sabrina Sato tem uma franquia de restaurante de comida japonesa É isso mesmo Então, galera, é isso aí Se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo E aí Ó, olha seu laser Ó, viemos conferir aqui as obras do latifundiário Caraca, vai ter até tirolesa Estou dando spoiler já, estou nem aí, ó Meu Deus, Léo e Tel vão ficar maluco aqui, mais ainda Olha aqui A parte musical é sua, hein, moleque? Pode falar o que vai ser ali? Pode, irmão Ali vai ser uma quadra de futebol, quadra de areia, família Esquece Mano, que lugar abençoado A turma Ó a cozinha Eu vi uma placa ali muito engraçada, ó Cuidado, homem na cozinha Por que que o céu tá tão azul hoje? Sabe por que que o céu tá tão azul? Porque tem uma visita minha aqui hoje? Eu não vou falar que ele tá até tonto já, ó Ah, escolheram um lugar maravilhoso Vem visitar minha casa Não acredito Esquece Cê é doido Cê é doido Ê Ô, tô falando aí que vai ter vizinhança boa na minha região, hein, mano Conta, mano Papai do céu, já mexeu Já mexeu Bem-vindos, mano, à região Naninha, cê vai Gostou daqui? O Ju, eu cheguei O Ju falou que a casa dele vai ser pra criação de conteúdo O meu conteúdo já tá garantido Já escolheu seu cantinho, né? A Marina tá aqui na casa É Vai ter futebol Ah, isso aí A casa do TikTok Gratidão por terem vindo, seus lindos Amo vocês Te amo, Ju É que do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijo lá embaixo da chuva Bom, almoço hoje é simplesmente isso Isso, ó Peixe ao cubo aqui na Grande Aviana Maravilhoso Esse é um poke Incrível Olha aqui que veio, ó O que que é esse? Olha, esse é maravilhoso, camarão Olha isso Ceviche Vocês estão até com fome, parece Hoje tá com fome? Meu Deus do céu A conta é sua Não é minha hoje não, hein, filho Não trouxe nem carteira Me puxou de casa Se falasse antes Eu não tinha nem entrado Você é doido, hein Vim no seu carro Tem que me levar de volta pra casa Não comei nem café da manhã Aí, Bia, ficou caro pra cem A gente tem que pegar o cubo Tem que vir até mais tarde Tem dinheiro sem comer Gasta Família Sashimi é sashimi Barriga de salmão É barriga de salmão Só no peixe é o cubo Olha a grossura disso Tem noção? Hoje é na conta dele É na minha conta? Ninguém me avisou isso, mano Fechei a carteira Fechei a carteira em casa Fechei a carteira em casa Na carteira eu esqueci em casa Não empalou-se É louco, minha carteira nem trouxe É a tropa da granja É nóis Esquece Como é que é? É a base de vodka Vai xarope de açúcar Limão siciliano E temos aqui uma caldinha de framboesa A senhora experimenta E depois vai brincando um pouco Com a nossa calda, tá bom? Fechei o cubo O que que aconteceu com ela, gente? Ela é foda E o nosso barman Aí, ó Coisa linda Fechei o cubo Mano até um coração Jeff, tirou o ruda Xarope de cedo Nossa, que lindo Obrigado, eu nem tô arrumado